Seu tocador, deixa a viola chorar Deixa a viola chorar, tocador Que eu quero guardiar Seu tocador, deixa a viola chorar Deixa a viola chorar, tocador Que eu quero guardiar Seu tocador, deixa a viola chorar Deixa a viola chorar, tocador Que eu quero guardiar Seu tocador, deixa a viola chorar Deixa a viola chorar, tocador Que eu quero invadiar O idioma que leva em trás Valdade de volta em mar Toca tudo em meio e mal Nunca ninguém me fala Seu donçador Deixa a viola chorar Deixa a viola chorar, tocador Que eu quero invadiar Seu donçador Deixa a viola chorar Deixa a viola chorar, tocador Que eu quero invadiar Seu donçador Deixa a viola chorar Deixa a viola chorar, tocador Que eu quero invadiar No empalho da viola Deixa a viola chorar, tocador 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 Obrigado.